Não consigo apagar A minha mente é essa dor Que reduz minhas forças Em grãos miúdos de amor Não consigo expulsar Da minha mente o seu futuro Que me deixa em chamas Alanceado de alvitre Em tudo vejo você Sempre rindo pra mim Perseguindo os meus passos Maltratando minhas noites Vejo você no sol Vejo você na lua Vejo você no mar Vejo você nos bares Vejo você nos versos Vejo você nos sonhos Vejo você nas outras Vejo você em mim Amor real Não tem nada igual Mexe o corpo da gente Acelera o coração Amor real Não tem nada igual Mexe o corpo da gente Acelera o coração Vejo você no sol Vejo você no sol Vejo você na lua Vejo você no mar Vejo você nos bares Vejo você nos bares Vejo você nos versos Vejo você nos sonhos Vejo você nas sombras Vejo você em mim Vejo você em mim Vejo você em mim Vejo você em mim Amor real Não tem nada igual Mecho o corpo da gente Acelera o coração Amor real Amor real Não tem nada igual Não tem nada igual Mecho o corpo da gente Acelera o coração Acelera o coração Amor real Amor real